CORAÇÃO SANTO Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. É terça ao Sagrado Coração de Jesus. Oferecimento. Ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Sagrado Coração de Jesus, as orações, o trabalho, as alegrias e o descanso, as dificuldades e o sofrimento desta vida, reparação das nossas ofensas e por todas as intenções, pelos quais o mesmo Divino Coração está continuamente a interceder e a sacrificar-se por nós em nossos altares. Eu vos ofereço especialmente pelas intenções da Santa Igreja, por nosso Papa e por nossa família. Amém. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgá-los, vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esse primeiro mistério, vamos rezar pelo fim da pandemia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que acabe essa pandemia, que voltemos às nossas vidas normais, rezemos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois tão bondoso e cheio de ternura para com todos, confiante no vosso infinito amor, entrego minha súplica ao vosso coração, com alegria e esperança, segundo vossa palavra. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária, que é o fim da pandemia, Jesus. Livrai-nos, livrai-nos Florânia, o nosso Rio Grande do Norte, o nosso Brasil, o mundo inteiro. Tudo para a maior glória de Deus e o bem da humanidade. Amém. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao sangue e água, que jorraste do Coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Neste segundo mistério, rezemos por toda a nossa família. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois tão bondoso e cheio de ternura com todos. Confiante no vosso infinito amor, entrego minha súplica ao vosso coração. Com alegria e esperança, segundo vossa palavra, pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Neste segundo mistério, rezemos por todas as nossas famílias. Tudo para a maior glória de Deus e o bem da humanidade. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Terceiro mistério Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus Que sois tão bondoso e cheio de ternura para com todos Confiante no vosso infinito amor Entrego minha súplica ao vosso coração Com alegria e esperança Segundo vossa palavra Pedi e recebereis Buscai e achareis Batei e vos será aberto Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária Vamos rezar pela nossa igreja Pelo nosso Papa Francisco Pelo nosso Bispo Por nosso Parco, Padre Gleiber Que Deus nos conceda muita sabedoria Paciência e fortaleza nesse momento tão difícil Tudo para a maior glória de Deus e para o bem da humanidade Amém Sagrado coração de Jesus Sagrado coração de Jesus Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Quarto mistério Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus Que sois tão bondoso e cheio de ternura para com todos Confiante no vosso infinito amor Entrego minha súplica ao vosso coração Com alegria e esperança Segundo vossa palavra Pedi e receberei Buscai e achareis Batei-vos será aberto Eu bato Procuro e peço esta graça Que me é tão necessária Neste quarto mistério Pedimos pela saúde de todo apostolado da oração Tanto a saúde física quanto a saúde mental Que o mal da pandemia não nos atinja Tudo para a maior glória de Deus E o bem da humanidade Amém Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós, 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó sangue e água que jorraste o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Quinto mistério Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus Que sois tão bondoso e cheio de ternura para com todos Confiante no vosso infinito amor Entrego minha súplica ao vosso coração Com alegria e esperança, segundo vossa palavra Pedir, recebereis, buscar e achareis Batei e vos será aberto Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária Nesse quinto mistério Vamos pensar nos nossos fiéis falecidos Que partiram, que Deus tenha misericórdia Que eles descansem em paz Em especial, rezemos pelos que faleceram, né Dessa pandemia, que não tiveram Que seus familiares não tiveram a oportunidade De chorar, de velar o seu corpo Rezemos por todos Tudo para a maior glória de Deus e para o bem da humanidade Amém Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós São Sebastião Livrai-nos da peste Sagrado coração de Jesus Eu tenho confiança em vós Vamos consagrar nossas famílias Sagrado coração de Jesus Aqui está nossa família Decedida a consagrar inteiramente a vós Nós nos consagramos tudo o que somos e que temos Nós nos consagramos também o final de nossas vidas nesta terra Fazer, Senhor Jesus Que nossa família seja digna do vosso sagrado coração Fazer que cada um de nós se santifique no cumprimento de nossos deveres Dá-nos permanecer fiéis à vivência da fé E se houver algum de nós afastado Que seja reconduzido por vós ao caminho certo Enfim, sagrado coração Fazer que aconteça o que acontecer Guardemos sempre total confiança em vós E estejamos certos de vosso amor Nas provações Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Boa tarde a todos E convidamos para amanhã às 16 horas Participarmos conosco na recitação do texto E às 17 horas Direto aqui da Ematriz de São Sebastião A celebração em honra ao sagrado coração Com o Padre Gleiben Uma feliz noite Durmam em paz Tchau 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 Tchau